Cartão de crédito é um problema pra muita gente. Tem gente que usa como se não houvesse o amanhã e quando o amanhã chega aparece aquele problema. Eu preciso de um milagre pra pagar essa fatura. Por isso que nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas infalíveis que vão fazer a sua fatura de cartão de crédito reduzir e você nunca mais ter problemas com ela. Let's bora! Pra quem não me conhece, eu sou a Lara Martinelli, consultora financeira e criadora do canal Vida Abundante e hoje eu vou te contar um segredo. O cartão, ele não é o vilão e ele pode ser uma alternativa muito boa na sua organização com alguns benefícios. O problema tá na forma que você vem usando o seu cartão. Desmistifica todo esse problema que foi criado em volta de um simples plastiquinho. E entenda que o cartão, ele é uma mera forma de pagamento. Ele é um empréstimo que a instituição financeira te dá. Lara, um empréstimo? Mas empréstimo sem juros, né? Como assim? A dinâmica do cartão, se ninguém te explicou, eu vou te explicar agora é a seguinte. A instituição financeira te empresta um cartão de crédito pra você usar. Esse crédito, ele pode ser avisto ou parcelado. Chega em um determinado dia pré-acordado, você precisa pagar esse crédito que foi emprestado. Caso você não pague juros. E são muitos juros. Se você fala que o cartão de crédito é o culpado de todos os seus problemas financeiros, você acaba tirando a culpa de quem realmente é. Sua. Eu ouvi uma frase há um tempo que ela faz bastante sentido. As pessoas são os gatilhos de todas as coisas. Não existe o cartão ser ruim. Mas sim, dependendo da sua maturidade no uso do cartão, ele pode passar a ser um problema. Pra você nunca mais ter problema financeiro com o cartão de crédito e você ser um realizador, você já dá o like nesse vídeo, né? Você já se inscreve aqui embaixo no canal pra você ter acesso a essas dicas e outras tão abundantes como. E vamos às dicas pra reduzir a fatura do seu cartão. E eu já te adianto. A última, gente, é transformadora. A primeira dica é, limite do cartão não é a extensão da sua renda. Repita comigo, limite do cartão não é a extensão da sua renda. Todos juntos novamente, limite do cartão não é a extensão da sua renda. Como eu já te falei nesse vídeo, o limite liberado pra você nada mais é do que o empréstimo que o banco te dá, a instituição financeira, que se você não honrar o pagamento, você vai pagar bastante juros. Quando a gente entende de forma errada que o cartão é a extensão da nossa renda, você que ganha 2 mil reais, por exemplo, tem mil de contas fixas, vai gastando, parcelando, gastando, parcelando, e quando você vê, você tá naquela situação de bola de neve do cartão de crédito. Você tem tanta parcela, sua fatura tá tão alta, que você não consegue nem gastar com mais nada, porque você já tá sem dinheiro pra pagar aquilo que você já gastou. Olha que confusão. Mas essa confusão é uma consequência de um comportamento desequilibrado. Nós vamos tratar essas consequências, mas também vamos tratar a causa que fez você chegar até aqui. Calma, que eu já vou falar sobre isso logo mais. Pra sair da bola de neve do cartão, você vai começar analisando o que tem dentro dele, o que tem ali na sua fatura, e cortando tudo aquilo que não é essencial. É bom eu falar com vocês que eu sou o tipo de consultora que entende que orçamento equilibrado é aquele que cabe tudo o que é importante pra você. Mas em um primeiro momento de endividamento, nessa bola de neve pra você reduzi-la, você vai precisar tomar medidas drásticas pra conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio. Esse sacrifício momentâneo é a colheita de um comportamento desequilibrado que você veio plantando. Mas lembre-se, é plantio e colheita. Você vai começar, a partir de hoje, um plantio diferente pra sua colheita ser bem abundante. Cortou o que é essencial e tá ali na sua fatura, você vai começar a trocar a forma de pagamento. Para de usar o cartão durante um tempo e vá, aos poucos, substituindo seus gastos pelo débito. Se você tiver muitas parcelas, esse processo vai demorar um pouco mais. Então você vai aos poucos. Se você não tiver muitas parcelas, o processo vai ser mais rápido. E eu vou te dar algumas estratégias pra você acelerar ainda mais esse processo. Menos é mais. Quanto menos cartões, mais fácil a sua organização. Pra sair da bola de neve, eleja um cartão que é o que você vai usar caso você precise. Os outros, corta, esconde, coloca um recadinho, um lembrete de não usar. Essa estratégia é pra você ajudar o seu cérebro a te ajudar. Pensa comigo, se você tá fazendo uma dieta, você vai deixar um brigadeiro pronto na geladeira? Não, né? Você tem que dificultar o processo. Dificulta o processo de utilizar o cartão. Sua energia de ativação tem que ser grande aqui. Pensa comigo. Você vai ter que pegar o cartão, abrir o aplicativo, abrir ali, digitar o número. Nossa, quando você vai precisar fazer tudo isso, na hora que você tava ali inconsciente na hora de uma compra, seu cérebro vai falar assim, opa, peraí, o que eu tô fazendo? Eu não posso sair do meu objetivo. Uma outra estratégia que vai acelerar o seu processo é evitar novas parcelas. A gente já tá chegando na dica infalível, mas eu preciso te explicar sobre parcelas antes de chegar lá. Muito se ouve, Ah, se não tem desconto à vista, eu vou parcelar no máximo de vezes para ganhar com a inflação e blá blá blá. Mas aqui eu vou repetir uma frase que eu até já usei aqui hoje. Ajude o seu cérebro a te ajudar. Se você sai parcelando tudo, é muito mais fácil de você perder o controle e acabar entrando nessa bola de neve de endividamento do cartão de novo. Por isso que a dica é, evite parcelar e se programe pra comprar. Tá rimou? Principalmente produtos que você vai ter que comprar novamente, às vezes até na mesma fatura. O supermercado, gente, por exemplo. Você tá se enganando ao parcelar em duas vezes, porque semana que vem você vai voltar, talvez até na mesma semana. E aí fica aquele 1 de 2, 2 de 2, 2 de 2, 1 de 2, 2 de 2, né? Além disso, coisas como roupas, acessórios. Eu vejo muita gente parcelando no máximo de vezes. E depois você já quer comprar novamente. E aí que tá o problema. Você compra e volta na bola de neve. E aí quando você se vê, você tem uma parcelinha de 50, de 100, de 200, de 80. E tudo isso dá um valor gigantesco. Meu Deus! Como que eu gastei 4 mil reais de cartão de crédito, 5, 6, 7, 20? De 100 em 100, meu amigo. Ah, mas Laura, eu nunca posso parcelar coisas que você não vai comprar novamente no mesmo período daquelas parcelas até que tá tudo bem você parcelar. Por exemplo, meu computador quebrou, é uma ferramenta de trabalho. Eu não tenho uma reserva e não posso esperar. Beleza, parcela. Mas se atenta pra encaixar esse valor da parcela no seu orçamento mensal. Chegamos na dica infalível. Respira, dá uma alongada, porque isso aqui vai mudar a sua vida. Mas antes da gente falar sobre isso, você já deu like nesse vídeo? Você já curtiu? Você já se inscreveu nesse canal? Vocês sabem que quanto mais curtidas, mais vida abundante. Então, se a gente quer vida abundante, a gente não pode viver na escassez de like. E let's bora entender qual é a dica infalível. Na verdade, ela é uma junção de três coisas. Às vezes eu posto grandes resultados de clientes do programa MVA que saíram de faturas mensais de 15 mil reais e foram pra 8, 7, 5. E muita gente fala como? E a verdade é que isso, esses resultados, eles são uma junção de três coisas. Você precisa se organizar por categorias, ter metas de gasto por categoria e não fazer contabilidade mental. Calma, que eu vou te explicar. Em relação a você se organizar por categorias, você precisa parar de olhar o cartão como o valor total da sua fatura e colocar essa fatura lá numa forma de organização mensal, na planilha, no plano e no aplicativo. O cartão de crédito, a fatura, não pode ser uma linha ali no seu orçamento. O que tá ali dentro dele, dividido, é o que tem que ser. Eu já expliquei aqui pra vocês que eu uso um aplicativo de organização financeira, o link vai estar até aqui embaixo pra vocês poderem baixar. E lá vocês conseguem lançar tudo pra vocês enxergarem em categorias pra onde seu dinheiro tá indo. Você não tem como reduzir uma coisa que você não tem consciência do que é. Então, abra a sua fatura agora e vá colocando com canetas coloridas o que pertence a cada categoria. Por exemplo, caneta rosa, você coloca tudo o que é gasto pessoal. Roupas, acessórios, cosméticos. Caneta azul, tudo o que é alimentação, o delivery, o supermercado. Com a caneta verde, o que é o lazer? Com a roxa, o que é o transporte? Assim, você vai ter a real noção do que está lá dentro e seguir para o ter metas de gastos por categoria. Não adianta você só ter essa primeira consciência. Você precisa criar metas pra não pensar mais em reduzir a fatura, mas sim em gastar até X reais com gastos pessoais, por exemplo. Até X reais com gastos de alimentação. Porque assim você limita os seus gastos até o seu teto de gastos. Vou te dar um exemplo. A soma dos seus gastos com coisas pessoais, saúde, transporte, lazer, independente da forma de pagamento, vai dar um valor X no mês. Mas, Lara, eu vou ter que ficar todo mês entrando na fatura, colorindo minhas canetas, imprimindo pra eu poder acompanhar esses gastos? Cara, isso vai dar muito trabalho. Eu concordo que não é usual. E é por isso que a gente usa um aplicativo pra fazer tudo isso. Dentro do aplicativo você consegue montar um planejamento financeiro e você vai ter os relatórios onde você enxerga todas as suas categorias. Quanto você gastou em cada uma delas. E a grande importância de você ter esse controle é pra você não fazer contabilidade mental. Quando você tenta fazer a contabilidade mental de... Eu já gastei tanto de moradia, tanto de alimentação, então eu ainda posso gastar. Você vai esquecer muita coisa. E no final do mês você não entende como que não deu certo o seu controle. Não caiam nessa de você achar que você sabe quanto você gasta ou achar que você sabe quanto você vai precisar gastar. Você precisa ter o controle das suas finanças. Você precisa ter o seu planejamento financeiro e o seu orçamento feito de uma forma que se encaixem na sua rotina. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer um planejamento financeiro. Eu vou pedir pra subir algum card que vai aparecer em algum canto da tela. Como que vocês podem, além de reduzir a fatura do cartão de crédito de vocês, também fazer o seu planejamento financeiro. Porque sim, a gente sempre entrega além. Usando e colocando em prática essas dicas, vocês vão ver a fatura de vocês reduzir pelo simples fato de não encarar aquela fatura como um gasto. E sim como uma forma de pagamento. E os seus gastos vão estar organizados ali dentro, cabendo dentro do seu orçamento. Comenta aqui embaixo pra mim. Cartão de crédito tem sido um vilão aí? O que você sente como sua maior dificuldade? E mais uma coisa, vocês querem que a gente faça um vídeo ensinando vocês a como se organizarem pra um aplicativo? Comenta aqui que eu quero conversar com vocês. E nós nos vemos no próximo vídeo.